O Governador do Estado, Tarso Genro, e o futuro, José Ivo Sartori, reuniram-se nesta terça-feira. Foi encontro reservado entre ambos no gabinete do Governador. Na pauta, a transição com a devida troca de informações sobre o Estado, programas e projetos. Nossa conversa foi uma conversa muito amistosa, sem, evidentemente, olhando, conversando. Me passou algumas questões da própria vida do Estado, da vida administrativa e da realidade que está aí, para poder absorver. E deixou, evidentemente, a porta aberta também, para que se a nossa equipe de transição, junto com a equipe do Governo, achar conveniente que algumas questões que precisem ser mandadas para a Assembleia antecipadamente, de algumas modificações que permitam serem feitas, o Governador Tarso colocou à nossa disposição essa possibilidade, que eu acho que é um gesto bom e, entre nós, há uma decisão colocada de que vamos fazer a transição a mais respeitosa possível, e a mais democrática possível e a mais transparente possível, sem problema nenhum, nem embaraço de nenhuma das partes. Uma conversa de alto nível, como é costume aqui na esfera da política, no nosso Estado, eu me prontifiquei, inclusive, se o Governador quiser, como fez a Governadora Ieda, de remeter algum projeto de reestruturação administrativa, se ele achar necessário, para compor o seu próximo governo. E avaliamos, evidentemente, a situação das finanças do Estado do Rio Grande do Sul, que são praticamente as mesmas, quando nós assumimos, e informei também ao Governador da nossa disposição de colocar todos os dados que ele achar necessário, para que tenhamos uma transição tranquila e uma instalação do governo com alto nível de civilidade.